E aí, Adriano? Beleza, meu filho? Boa tarde, boa tarde. Por cá mais uma vez, viu? Atravessando a ponta do Presidente Dutra, Juazeiro, Petrolina, Petrolina, Juazeiro, meu filho. Buscando aí do compromisso, capital de forró, viu? Caruaru, Pernambuco. Pocada é boa. Arrochando aqui com fé em Deus mais uma vez, viu? Carregamento aqui da salada brasileira é o que vai ligando, viu? Atravessando o nosso velho chico aqui, viu? Nossa, mas a Deus, essa aí, queira de Deus, que nos mandou mais uma vez aí. Beleza? Arrochando pro calma, calma.